Então, quando a gente fala sobre aterramento e resistência de aterramento, a pergunta que não se cala é qual deve ser o valor da resistência de aterramento. Isso é uma coisa muito importante que é discutida em muitos lugares e por muitos profissionais. E o que a gente tem que ter em mente é que, de acordo com as normas, o mais importante não é o valor da resistência de aterramento e sim o arranjo, as dimensões do sistema que são mais importantes do que o valor da resistência em si. Isso a gente pode encontrar na NBR 14.039 e é o tipo de informação que a gente precisa se pautar. Esses temas têm normas e têm referências, estudos por trás, então é sempre importante a gente ver o que de fato a norma diz.